Dia 25 de novembro é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. O que fazer diante de um caso de violência? O primeiro passo para combater a violência contra a mulher é denunciando o agressor. Entre em contato com a delegacia mais próxima de sua residência. Na cidade de Curitiba, ela está concentrada na Casa da Mulher Brasileira. Esse pedido será encaminhado ao Poder Judiciário no prazo de 48 horas pela autoridade policial. O mesmo prazo terá o juiz para analisar e definir essa medida protetiva. Dentre elas, nós temos o afastamento do agressor do lar e o distanciamento da vítima. Na delegacia da mulher, você também será encaminhada para realizar o exame de corpo de delito em caso de lesão corporal. Por isso, em toda e qualquer agressão, procure a delegacia. Você também pode fazer sua denúncia através da Central de Atendimento à Mulher, através do Ligue 180. O seu pedido será analisado e será encaminhado ao órgão competente para que as medidas necessárias sejam tomadas. Se você estiver diante de uma situação de emergência e risco iminente à vida, ligue para a Central 190. Pois em casos de flagrante, a Polícia Militar irá atuar e intervir imediatamente na agressão. A sociedade não só pode, como deve intervir quando verificar que uma mulher está passando por uma situação de violência. Ligue na Central 180 e denuncie o caso de violência contra a mulher. Passe todas as informações possíveis que esse caso será analisado e será encaminhado ao órgão competente para tomar as devidas providências. Não se omita diante de um caso de violência. Você não está sozinha. Nós estamos com você. Denuncie. É um dever de todos combater a violência contra a mulher.